E aí galera beleza? Estou aqui hoje pra ensinar aquele gamer que gosta de jogar atirando no R1 e mirando no L1 sem ter que ir lá na atribuições, acessibilidade, atribuições de botões do próprio console. O que você vai fazer? Você vai vir no jogar aqui e apertar o X, colocar no modo treino e entrar no modo treino. Eu vou dar um cortezinho rápido porque tem que fazer aquele porcaria de tutoriais lá e já volto. Belezinha? Ó, entrar. Pronto. Vou dar um cortezinho rápido e já volto. Então galerinha, já dando um corte e esperando essa entidade do Bloodhound calar a boca, vou ensinar pra vocês. Se você aperta o botão Options ou Start, pra quem é gamer raiz, né? E vem aqui, ó. Disposições dos botões. Tá vendo aqui embaixo? Simplesmente aperta quadrado. Vem na nova atualização, vem na última atualização. Até que bugou os servidores, yara, yara, yara. Junto com isso, você tem que, ó. Cara, você tem que entrar no modo treino e testar. Tá vendo? A minha é padrão mudando pra atirar no L1 e R1. Simples assim. E pra você ter uma mira estável e uma mobilidade sem mirar, né? No hipfire, essas coisas. É essa aqui, ó. Vou lá de novo. Controles de visão avançada. Daqui, ó, onde está o último íconezinho lá. Aperta X, está aqui, ó. Se alguém quiser copiar a minha, está deste jeito. Ó, eu tenho uma mobilidade. Consigo pular, dar um 360. Mas na minha mira, é estável, ó. Tá vendo? Eu não consigo dar o 360. Eu tenho mobilidade e estabilidade ao mesmo tempo. Tá vendo? Eu consigo... Eu consigo... Tá mirado. Ah, mas isso vai ficar lento? Não, cara. Porque daí eu tenho a mobilidade de se mexer. Ó. Ó. Tá vendo? E tem a estabilidade da mira. É isso, galera. Pra quem... Se eu pude ajudar alguém, beleza. Deixa o like aí. Compartilha pro colega que não sabia disso. Eu descobri sozinho. Vim fuçar aqui. Vim calibrar minha mira, mexer nas configurações que eu tava usando e não tava me agradando. Eu tava achando lento e agora... Eu descobri essas novas opções e... Ficou... Muito bom. Beleza? Um abraço e... Ficou! ... Ficou! Ficou! Obrigado.